Família DF Alerta, ótima tarde pra vocês. Estamos aqui desde as primeiras horas da manhã de hoje acompanhando o feriadão de Corpus Christi e também a celebração, né? Que vai ser feita logo mais às cinco da tarde. Por volta das duas horas, aqui no palco principal que a gente mostra pra vocês, bandas católicas, grupos de louvor estarão aqui pra animar, já começar essa grande festa da Igreja Católica. E às cinco horas, ali na Catedral, teremos então a Santa Missa, né? Celebrada e, por fim, a procissão que vai sair da Catedral, vai passar aqui por todo o quadrilátero. A gente vai mostrar pra vocês também que o trânsito nessa região aqui está fechado. Três faixas fechadas, exclusivas pra quem vai participar aí dessa procissão. Então, procissão por volta das seis e meia. O motorista precisa ter atenção por aqui. só duas faixas disponíveis para o trânsito. Vale destacar também reforço no transporte público. A Secretaria de Mobilidade reforçou o transporte público, assim como o metrô. O metrô, então, funcionando normalmente. Nós vamos acompanhar agora uma fala de que veio cedo, aí se empenhou pra construir o tapete, por onde vai passar a procissão. Vamos acompanhar. É uma festa realmente da arquidiocese, onde todas as paróquias estão unidas nesse momento aqui na esplanada. E nós temos esse momento aqui na parte da manhã que é especial, que é a confecção do tapete pelos jovens, né? E pra gente faz, assim, uma... É uma alegria bastante grande, né? Pelo movimento que a gente tem aqui, mas também pela participação efetiva deles aqui na esplanada. E pra esse ano, uma novidade aqui no Corpus Christi é que o Exército Brasileiro está com uma tenda recolhendo doações, recolhendo alimentos que vão ser encaminhados para o Rio Grande do Sul. Então, quem vier aí pra programação pode trazer doação de alimentos. Eles estão com uma tenda bem na lateral ali da Catedral aqui de Brasília. Então, vale destacar, a programação começa por volta das duas horas no palco principal e às cinco da tarde tem a missa. Volto contigo, Nicole. Vale.